E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro E no vídeo de hoje continuamos a nossa série de LEGO Star Wars A saga completa, eu quase que ia falar um jogo de Super Nintendo por dia E nós vamos agora na fase 3 rapaziada Vê qual é que é essa fasezinha aqui que é o Gunship Cavalry Original, vamos ver rapaziada No modo história, mais uma que só tem o modo história Vamos nessa Vamos nessa Beleza Ah, é tipo um... é tipo aquelas fases só que a gente só vai? Que da hora Aquelas fases de navinha, vocês estão ligados? Que massa galera Vamos nessa então Eu tenho uma vida infinita então... Vocês podem atirar à vontade que não acontece nada comigo, seus malditos Quase que eu fui ali, hein? Quase que eu fui ali, falecidinho louconamente Morre todo mundo, seus malditos Nossa, nossa, o laser... Que que eu fui ali, né? 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 Que eu fui ali pela tela, né? Que eu fui ali pela tela, né? Beleza, a gente falece, galera... Olha só... mesmo com o vinho infinito a gente falece se a tela nos trancar Então vamos com calma, vamos com parcimônia aqui... vamos com parcimônia... Não queremos ser trancados pela tela. Calma que maldito. É que na verdade eu fiz de propósito porque eu deixei um monte de coisa pra trás, né? Então eu queria detonar todo mundo. Vamos pelo lado aqui. Vamos escolher um lado e vamos. Melhor, né? A gente escolhe um ladinho aqui na tranquilidade. Fica preso aqui pelos míssilzinhos também. Não tem problema. Aí a gente avança. Quebra aqui as paradinhas que vão quebrar o muro. Beleza. Ah, a gente vai ter essa perspectiva agora só desse tirinho aqui, ó. Curtir, curtir, rapaziada. Curtir. Será que eu consigo arrebentar aquilo ali? Ah, eu consigo arrebentar aqueles lasers ali, ó. Opa, eu tenho tempo. Caraca, agora que eu vi que eu tenho tempo. Nós temos tempo pra fazer a parada. Vai daí. Seu laser maldito. Será que eu tenho que detonar isso tudo? Em 40 segundos? Tá, o bom é que a gente já tá detonando tudo. Calma. Faltou um carinha ali. Agora é só vir detonando tudo. Aqui a gente vem mais com calma. Dá um aqui pro lado. Na tranquilidade. Sai da frente, seus malditos. Vai, cara. Vai, cara. Seis segundos. Cinco. Quatro. Só falta esse. Seis, dois, um. Galera, foi complexo essa, hein? Foi muito complexo essa. Eu achei que não ia dar tempo. Ficamos no quase. Minha nossa. Vai, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã. Tem mais séries de vídeos aqui no canal. Um vídeo curtinho. Mas amanhã tem mais. Beleza? Fico por aqui. Valeu. Até mais. E fui. Fico por aqui.